Música Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino Lá combatemos com a nossa guerra O nosso react de hoje se refere a uma ajuda, a um anúncio da embaixada dos Estados Unidos em Brasília No sentido de proporcionar um fundo de ajuda para combater as queimadas da Amazônia Então eles lançaram o programa Manejo Florestal e Prevenção de Fogo no Brasil Que é uma iniciativa da USAID, a Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional Em parceria com o governo do Brasil e o Serviço Florestal dos Estados Unidos Olha pessoal, em condições normais, a ajuda financeira é bem vinda Só que a experiência que nós temos com esses assuntos já diz o seguinte Nenhum país ajuda o outro sem pedir algo lá na frente Isso não tem a menor dúvida Eu falei, fiz uma live agora há pouco E eu falei que antes da guerra do Vietnã explodir mesmo Chegar no auge de 65 para frente Diversas agências americanas, inclusive a USAID Estavam no Vietnã ajudando ali, pretensamente ajudando os camponeses O que é que seja, depois isso acabou virando uma intervenção Uma das piores intervenções, uma das mais mal sucedidas Até a guerra do Afeganistão, uma das intervenções militares mais mal sucedidas Da história dos Estados Unidos Agora eu acho engraçado o seguinte Estados Unidos, Noruega, as Casas Reais da Europa, França Eles adoram ajudar a Amazônia Isso é um fetiche, eu não sei, eu não consigo entender isso Em termos de geopolítica, de foco americano Nós estamos vivendo um momento delicado Porque os americanos praticamente estão sendo expulsos do Afeganistão Dizem que estão saindo de lá O fato é que eles já perceberam que não tem o que fazer com aquilo ali É uma derrota, depois de 20 anos não conseguiram mudar nada E a gente não sabe se eles vão mudar o foco para a América do Sul E aonde os Estados Unidos colocam o foco deles é problema Acaba sendo problema Vietnã foi um problema, Afeganistão foi um problema Iraque foi um problema Eu não vejo com bons olhos Uma presença mais intensa dos Estados Unidos na América do Sul Por isso que eu sempre fui contra intervenção na Venezuela Acho que por pior que o Maduro seja Por pior que ele seja Deixa ele lá Porque se você trouxer forças armadas dos Estados Unidos ou outra coisa A gente vai acabar sobrando para o Brasil E é um rabo de foguete essa história toda De maneira que eu não vejo com bons olhos isso Mas nós devemos lembrar Que o presidente Joe Biden Quando candidato pelo Partido Democrata Em um dos debates ele anunciou que ele ia dar 20 bilhões E depois ele ia cobrar o Brasil pelo manejo da Amazônia Então eu não vi uma coisa positiva nisso, gente Não nisso, mas na repercussão Eu estava olhando aí uns comentários nas redes sociais Ninguém está gostando muito dessa história não A sociedade brasileira já não está mais engolindo isso Isso é bastante positivo E eu acho que mídias como a nossa Que batem O Rogério Littabrian também Que faz um trabalho maravilhoso nessa área O Albert do Velho General Essa turma toda E o Moisés lá no Pato de Defesa Essa turma toda pegando nisso daí Eu acho que ajuda bastante A conscientizar a população De que não existe almoço grátis Eu acho que é um trabalho maravilhoso